Eu hoje quero mostrar para vocês essa ferramenta didática, uma espécie de jogo interativo produzido pelos estudantes, membros do projeto Imagine ao longo de vários anos, que é uma ferramenta que serve para fazer a criança ou jovem, o aluno, transitar, viajar entre as diferentes dimensões, as diferentes magnitudes do mundo visível e do mundo invisível, tanto o mundo de nível celular como de nível molecular. Então quem criou esses desenhos de forma original e criou toda a dinâmica técnica de animação e interação foi o então estudante de Biologia Tomás Costirola, que hoje é biólogo formado. Aqui você pode tanto transitar como um zoom que a proximidade afasta, como você pode ir direto às diferentes dimensões que vão então de coisas muito grandes e visíveis como estádio de futebol até chegar numa formiga, numa célula, num cromossomo e finalmente no DNA. Inicialmente a versão do Tomás tinha só imagens e aí um novo grupo de estudantes de Biologia assumiu o projeto e começamos então a trabalhar com textos explicativos, exercícios, curiosidades, que permitem não só ao estudante, ao aluno, à criança aprender Biologia Celular, Molecular e as dimensões do universo, mas também trabalhar com matemática, com unidades diferentes, com escalas diferentes, com expoentes e assim fazer a criança não ter mais medo de aprender coisas que ela não pode ver e tocar. Essa ferramenta está disponível de graça para todo mundo que quiser usar em três idiomas, português, inglês e francês. Basta entrar no site do Projeto Imagine, na página As Escalas da Vida, que também está em três idiomas, e baixar o arquivo. Atenção, tem que clicar na imagem, vai então abrir uma tela com uma página de códigos, então tem que fazer o download, tem que salvar no computador, depois clicar em cima e aí abrir na tela do computador do celular para usar livremente. Façam todos um bom proveito e é um prazer compartilhar isso com vocês.